Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, que é um vídeo de treinamento, cara. A gente vai estar trabalhando alguns fundamentos, como balãozinho, passe, condução. E eu tenho certeza que você vai curtir muito aí, vai te ajudar muito a melhorar a sua técnica aí, tá certo? Beleza? E seu controle de bola também, né? Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão pra ajudar a gente aí, tá bom? E compartilha com os amigos, fechou? Ah, e não esqueça também do nosso espaço do boleiro aí, que é a minha marca aí, fechou? Então bora lá pro vídeo e a nós! Galera, então vamos lá, é o seguinte, hein? Primeira parte aqui vai ser o balãozinho, pratinho cinza até o outro pratinho cinza. Então levantei a bola, vou dando balãozinho, controla bem essa bola e aí vai até chegar no pratinho cinza, beleza? Chegou aqui, eu vou estar fazendo ali um passe na parede. Então vou fazer, ó, um de perna direita, dois de perna esquerda. Vou girar aqui e agora eu vou pra parte de amarelo, que seriam os pratinhos, onde a gente vai estar fazendo uma condição em zigue-zague, mas um zigue-zague longo e um curto, né? Pra gente trabalhar formas diferentes e agilidade na hora de você conduzir essa bola. Então eu vou conduzir aqui, vim, cheguei aqui, eu faço uma curtinha, faço uma longa acelerando e aí venho pra uma curtinha de novo e aí finalizo aqui, tá certo? E aí depois descanso um pouquinho, 10 segundos aí, 15 segundos e aí inicia de novo, beleza? Fechou? Então bora lá, hein? E aí Se inscreva. Se inscreva. Tenho certeza aí que vocês vão arrebentar. Você pode estar fazendo esse exercício em qualquer lugar, cara. Pode ser numa quadra, num campo, pode ser na garagem da sua casa ou num espaço, num corredor, onde você estiver aí que dá para fazer tranquilamente. Fechou? Beleza? Então fica com Deus. Um abraço e fui!